E o programa de hoje fica por aqui. Um Feliz Ano Novo pra todos e a gente volta na semana que vem com a reprise das melhores matérias apresentadas em 2011. Até lá! Feliz Ano Novo! Feliz 2012! Feliz Ano Novo! O ano de 2012 seja pleno de sucesso e realizações para todos. Um Feliz Ano pra todos! Um beijo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo pra todo mundo, hein? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tudo de bom, muita paz pra hoje! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tchau, gente! Feliz Ano Novo! Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê amor Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!